Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela e o que essa pessoa vai fazer Esse tema eu trago para você todos os sábados, então já estou chegando aqui para renovar o tema Vamos ver como é que estão as energias aí em relação a você consulente hoje Então pensa forte aí nessa pessoa e escolha aqui a sua opção, tá? A primeira opção é o cristal branco, a segunda opção o cristal azul Se você tiver mais de uma pessoa que você queira saber, pode escolher um cristal para cada um, gente Fiquem à vontade aqui com a sua escolha, façam da forma que a intuição de vocês pedir E quem não conseguir escolher, assista as duas, porque aí você vai ver qual que ressoa melhor Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui que são gerais e gratuitas E os vídeos não tem prazo de validade E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Porque todos os dias eu volto com leituras novas, com temas diferentes Inclusive você que está me assistindo aí, pode deixar sua sugestão de tema aqui embaixo nos comentários Coloca aí o tema que você quer que eu faça aqui pra você, que eu atendo, tá gente? Os pedidos, os mais pedidos, né? Os que eu perceber que vai ajudar um número maior de pessoas São os que eu trago aqui no canal, tá bom, meus amores? E gente, quero lembrar também que as leituras não tem prazo de validade, tá? São válidas pro momento que você encontrar o vídeo aí no YouTube, tá? Não importa quando eu postei, eu tô postando esse tema, eu faço de sábado Mas caso você encontre qualquer outro dia, não importa, tá bom? É válido, as minhas leituras não tem prazo de validade, tá bom? Então eu vou dando sequência, olha, tem bastante cartinha aqui pra gente ver, né? Como é que tá a situação de vocês Vamos ver se já tem alguma coisa diferente aí acontecendo E no final vai ter uma mensagem aqui das bruxinhas Olha, hoje eu trouxe, né? O oráculo das bruxinhas aqui pra gente, tá bom? Cristal branco, vamos lá O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela? E o que que ele ou ela vai fazer? Vamos ver tudo isso aqui agora O que se passa na cabeça e no coração, tarô? Essa pessoa, o que que ele ou ela fará? Vamos começar aqui, o que se passa na cabeça primeiro, né? O que se passa na cabeça desse ser de luz aí? Vamos ver o que que tá se passando nessa cabeça Ai, 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 olha lá A temperança O que mais? A carta do quatro de paus Opa E também A carta do dois de ouros Olha só, gente Como é que tá a cabeça dessa pessoa Em relação a você hoje Tá querendo uma cura Pro relacionamento de vocês Viu? Então aqui, possivelmente Pode ter acontecido alguma coisa Que envolve a pessoa encontrar o equilíbrio também Porque aqui saiu o dois de ouros, olha Então assim, a temperança É uma carta que fala de cura Que fala de reconciliação Que fala de encontrar, né? O equilíbrio das coisas O ponto certo Então essa pessoa tá pensando nisso De agir de uma forma mais assertiva Aqui, ó Pro relacionamento de vocês, tá? Ou que vocês estão se relacionando com essa pessoa Ou vocês estavam se relacionando A temperança sempre fala da pessoa Querendo agir de uma forma mais Como eu falei, mais assertiva Melhor Buscando mais o entendimento entre vocês Encontrando o equilíbrio O ponto certo Sabe aquela coisa? Nem oito, nem oitenta e oito O ponto certo da situação de vocês Vou perguntar aqui também já Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Qual a energia que ele ou ela vibra Ou ele emita, olha Então tá distante mesmo, né, gente? Aqui pra maioria de vocês A pessoa está se mantendo distante Ou pelo menos Você tá sentindo aí um Nem que seja um distanciamento emocional, né? Você tá sentindo a pessoa meio isolada Porque, gente, o eremita É aquela energia que a pessoa se isola Pra poder pensar Pra poder refletir Pra poder pensar, assim Em como é que tem que agir Qual que é a forma melhor Pra poder agir com você Então, ó Tá refletindo, tá? Quando sai essa carta Eu costumo falar já aqui pra vocês, né? Já passar um aconselhamento Pra vocês deixarem a pessoa lá No cantinho dela Eu sei que às vezes a gente quer conversar, né? A gente quer interagir Interagir Mas é necessário Sabe aquele tempinho Que a pessoa precisa pra ela mesma? Ó É esse tempo aqui, tá? Que eu estou vendo aqui Eu vou tirar agora também Com o baralho cigano E hoje eu vou puxar três cartas, tá, gente? Do baralho cigano Pra ficar mais completo aqui pra vocês Peguei um deck pequenininho, né? Pra poder caber as cartinhas Vamos lá, então O que se passa na cabeça Dessa pessoa O baralho cigano? Cabeça Olha, livros Hum Tá fechado, né? Não tá Falando nada A estrela, olha aí, ó Falando da reconciliação E aqui a carta da cruz Olha, gente Essa pessoa tá quietinho, né? Lá no cantinho dele Mas tá sofrendo aqui um pouquinho Tá numa sofrência, viu, consulente? Então se você tá pensando aí Ai, Fênix, você não tá nem aí, né? Não tá nem ligando Tá ligando sim, viu? Tá quietinho, né? Lá, ó No cantinho dele Saiu aqui também os livros, né? Talvez essa pessoa Não tenha nem te falado Aí direito O motivo do distanciamento O porquê, né? As razões Tá oculto aqui, né? Mas De qualquer forma, gente Essa pessoa Já tá querendo A reconciliação de vocês Olha aqui, ó A estrela, tá vendo? Então essa carta da estrela No baralho cigano Fala de reconciliação Da pessoa Tendo, assim Uma esperança De que as coisas fluam De uma forma positiva Pra vocês, tá? A temperança E a estrela, né? É claro que são decks diferentes Mas, assim Parecido, né? A energia Tem até uma pena aqui, ó Até parece que é a pena do anjo, né? Olha aqui, ó Tá vendo? Como se fosse a mesma energia, tá vendo? A pessoa querendo essa Reconciliação com você, consulente Fazer as pazes Ficar de boas, né? Como eu costumo dizer aqui Encontrar esse equilíbrio Mesmo que demore um pouco, gente A carta da cruz Fala da pessoa Na esperança De conseguir a vitória De sair bem sucedido Mesmo que leve tempo Porque a cruz Também fala de uma caminhada Então, sabe aquela caminhada Que, às vezes, tem alguns empecilhos Que, às vezes, tem algumas pedras No caminho Que vocês vão ter que enfrentar juntos É bem a cruz aqui, tá? Então, causa algum sofrimento Às vezes, né? Essas pedras Essas coisas que ficam ali Aqueles empecilhos, né? Que atrapalham o relacionamento Causam sofrimento Mas, na maioria das vezes, gente São necessários Até pro Pro amadurecimento Da relação Tá? Então, aqui, ó Eu vejo vocês saindo Vitoriosos No final, tá? Mas ainda vai, né? Uma caminhadinha Aqui pelo visto Tá, gente? Mas vamos ver aqui agora O que se passa No coração Dessa pessoa A gente viu aqui Os pensamentos, né? A pessoa tá querendo Se reconciliar com você Então, na cabeça Dessa pessoa Vai conseguir Tá sofrendo um pouquinho Mas vai dar tudo certo, tá? Tá buscando um equilíbrio E o que se passa No coração, Tarô? Eita Olha aí A carta do diabo O que mais? O que se passa No coração Rainha de copas Ih, tem sentimento Aqui, gente Tem bastante sentimento Viu? O que mais? O que se passa No coração Dessa pessoa Ai, a torre Olha aí, ó Ai, meu Deus A pessoa tá sofrendo, ó Com essa questão aqui Que abalou vocês, né? Aqui, gente Olha, se vocês Não tiveram término Ou se vocês De repente Estão numa boa juntos Talvez seja o caso De você olhar Outra O outro A outra opção Não fiz ainda Mas Pelo visto, né? Aqui é pra quem Teve um abalo aí, né? Teve um abalo Teve um término Teve um corte Tá? Essa pessoa Tá sentido Com esse corte Tá? Como é que tá O coração da pessoa Tá, né? Ali Meio sentido Com isso Como eu já falei Aqui, ó Já tinha saído Aqui na mente Na cabeça Da pessoa Uma sofrência, né? Aqui essa pessoa Tá vendo que vai ter Que sair da zona De conforto Dele ou dela Tudo isso Que aconteceu Mexeu com essa pessoa Faz com que ela Pensasse que Agora ele Vai ter que sair Da zona De conforto Dele, tá? Mas Tá Tem uma verdadeira Obsessão Aqui em você Tem sentimentos Bastante Tá, gente? Ó A carta do diabo E a rainha de copas Então essa pessoa Tem uma verdadeira Obsessão em você Bastante sentimento Só que O diabo, gente É sempre uma carta Um pouco Assim Uma energia Um pouco pesada Por que que é pesada? Porque é aquela coisa Da pessoa ficar na dúvida Sabe? A pessoa tem sentimentos Por você Mas fica na dúvida Não sabe se Ata Se desata Se vem conversar Se não vem Você vê, ó Tá numa obsessão Aqui Numa verdadeira obsessão Em relação a você Não tira você Dos pensamentos Tá querendo se reconciliar Aqui, ó Tá pensando na reconciliação Mas tá distante Olha aqui Tá vendo? É como se fosse É Sabe? É uma Uma coisa assim Que a pessoa Fica num conflito Tá? Por isso que é Uma carta um pouco pesada Que eu falo, né? A energia do diabo Tem gente que gosta Que eu sei, né? Tem gente que fala Ah, isso aí é a carta do diabo Porque tá obcecado por mim Né? Tá pensando Realmente Realmente Mas só que Não é aquela energia Da, né? Das melhor Porque a pessoa Não tá decidida ainda Ainda tá naquela coisa Naquela dúvida Então aqui ainda tem O apego também, ó A pessoa se sente manipulada Tá vendo? Com a mão na cabeça aqui, ó Como se tivesse, né? Alguém manipulando, ó Né? A pessoa fica ali Meio sem saber direito Como agir E é bem isso, né? Que eu tô vendo aqui A pessoa mantendo Se fechado Não fala O que tá se passando, né? Você tem que Você percebe Que tem alguma coisa ali Mas a pessoa não abre, né? Não se abre aí pra você Então fica naquele Chove e não molha, gente É mais ou menos Pra você entender O porquê que é pesado É isso Fica naquele Chove e não molha, sabe? Que a gente às vezes fica irritada As pessoas que são mais, né? Fica nervosa Eu vejo muitos aqui Nos comentários Ai, a fila vai andar A fila vai voar, né? Mas olha, gente É difícil mesmo, né? Eu até, né? Dou razão aí pra vocês Porque tem que ter muita paciência, né? Com essa energia do diabo aí Vamos ver aqui agora Com o baralho cigano O que se passa no coração O baralho cigano O que se passa no coração Dessa pessoa, hein? Ah, a carta do buquê Olha aí, ó Tô falando pra você Tem sentimentos, Fênix? Tem, gente Olha Rainha de copas A carta do buquê aqui, ó No baralho cigano Essa pessoa acha você Tudo de bom Essa carta aqui Fala que a pessoa acha você bonita Cheia de qualidades Tem sentimentos Vê flores em você, né? Tem sentimentos Bastante Nobres aqui Por você Gosta de você Gosta de você O que mais? Deixa eu ver O que se passa no coração Ai, olha aí o distanciamento Gente Outra carta da torre Ai, essa pessoa tá achando Que não vai ter volta Tá com medo, tá, gente? De as coisas terem, né? Finalizado aí, né? O negócio parece que foi complicado aqui, hein, gente? Entre vocês É por isso que a pessoa tá sofrendo Tá com medo, né? De não ter volta, sabe? Quando a pessoa fica meio naquele medinho Assim de Ai, acho que agora, né? Fica pensando Ai, acho que agora não tem mais jeito, sabe? É mais ou menos isso aqui, ó Mas só que saiu o sol Olha, tá vendo? O que eu tô falando pra você Que é aquele sentimento de conflito Ao mesmo tempo que a pessoa pensa assim Ai, meu Deus Acho que não vai ter mais jeito Acho que Ai, será que vai dar... Aí a pessoa pensa Não, vai dar jeito Vai ter volta, ó Tô com esperança Então, na mesma hora que a pessoa fica ali, né? Naquele Ai, meu Deus Acho que não vai dar... Não vou conseguir Acho que vai ser difícil Vou ter que sair da zona de conforto agora Não, mas tudo vai ser esclarecido Eu vou atrás da verdade Eu vou conseguir, né? Eu vou sair vitorioso Então, a pessoa fica ali, né? Fica, sabe? Morde e assopra Morde e assopra o tempo inteiro, né? É uma energia, ó Fala se não é A energia aqui do diabo Que eu gosto de te falando É aquela coisa da pessoa não ter a certeza, né? Da pessoa não se posicionar com certeza Da pessoa não saber direito Da pessoa ficar, sabe, né? Na insegurança Em cima do muro, né? É bem isso aqui, tá? Então, tem sentimento, gente Mas tá com muito medo aqui De que esse término De que esse abalo que aconteceu aqui com vocês Afete, né? Mais do que deveria O relacionamento De repente te perder Tá com esse medinho aqui, tá? Tá sentindo aí um pouco de De medo também De insegurança Tá? Mas sentimentos Se é isso que você quer saber, ó Sentimentos tem Ainda estão aqui, ó Inalterados, né? Inclusive a pessoa tá querendo curar O relacionamento, ó Quatro de pausa É o relacionamento Mas eu vou perguntar aqui O que que ele ou ela fará Vamos pras atitudes aqui Vou até baixar a câmera Pra você acompanhar Aqui comigo Vamos lá O que que ele ou ela vai fazer? Olha aí Ah, vai dar um tempinho Quatro de espadas, ó Vai dar um tempinho O que mais? A lua O que mais? E a carta do oito Ai, gente A carta do oito de espadas Essa pessoa aqui Não falei pra você Que tá com medo, ó Eu tinha saído aqui As duas torres, né? Aí aqui saiu, ó O oito de espadas Tá vendo? Essa carta aqui Fala que a pessoa Tá muito inseguro Tá se sentindo assim Sabe? Sem saída Sem saber direito O que fazer Tá com medo Essa é a palavra Medo Insegurança Por isso mesmo Olha o que que essa pessoa Vai fazer Vai dar um tempo Vai dar um tempinho Vai dar um Sabe, ó Tá vendo? Tá dormindo aqui Tá deixando o coração descansar Tá vendo, ó É como se a pessoa Pensasse assim Melhor eu dar um tempinho E esperar a poeira baixar Do que eu ir lá E dar com os burros na água Ou então piorar a situação É bem isso Que essa pessoa tá pensando, tá? Tá bem com medo Aqui, ó Tá vendo? Tá colocando o coração Pra descansar Porque tá com medo De fazer alguma coisa errada Consulente E colocar tudo a perder Ó Tá até pensando, né? Olha aqui a carta da lua Tá tendo uns pensamentos aí, né? Que a carta da lua Muitas vezes fala De pensamentos ilusórios, né? A pessoa, né? Naquela coisa, sabe? Quando você fica com medo Aí você tende a pensar Coisas que não são muito boas, né? Então, ó Aí a pessoa fica aqui, ó Nessa energia do oito de espadas Se sentindo, né? Totalmente preso Sem saber o que fazer Meio que um desespero, viu gente? Aqui, ó Sem saber direito o que fazer Então já que não sabe o que fazer Então é melhor eu dar um tempo Melhor eu esperar Ó A poeira, né? Dar uma baixada Vamos ver aqui o que mais O que ele ou ela fará Por enquanto vai ficar quietinho Vai continuar quietinho, tá gente? Vai dar um tempinho lá Vamos ver o que mais Se sai mais alguma coisa O que ele ou ela vai fazer Ai, a carta da cobra Deixa eu ver aqui A carta da casa E a carta da âncora Olha, gente Essa pessoa Vai esperar, viu? Vai esperar Porque essa pessoa tá querendo Dar um jeito de reestruturar O relacionamento de vocês Mas existe uma cobrinha aqui, ó Atrapalhando, né? Assombrando aqui A vida de vocês aí nesse momento, tá? Então Possivelmente Foi o que causou Esse Esse corte, ó Então essa pessoa Vai dar um tempinho, tá? Vai esperar um pouco Mas Tá querendo Tá assim Com o pensamento firme De conseguir reestruturar O relacionamento de vocês, ó Bem parecido com essa carta aqui Com essa energia aqui, ó A temperança e o 4 de paus A pessoa querendo Pensando, né? Em curar o relacionamento E aqui, ó A pessoa querendo ficar Assim Parado nessa carta da casa Parado na estabilidade Que você talvez Ofereça pra ele Ou pra ela Tá vendo? Essa pessoa não se sente bem Com outra pessoa Quer ficar com você Quer investir no relacionamento De vocês, tá? Então se aprontou Alguma coisa, né? Porque essa cobra Não tá com uma cara boa, gente Ó Tá certo que nem é uma cobra Muito feia, né? Mas Porque o deck É fofinho, né? Esse deck aqui Esse deck do Lenormand Mas olha Cobra é cobra, né, gente? Não tem jeito, né? Então alguma coisa Tá, né? Não tá Nesse contexto aqui É alguma coisa mal feita Que essa pessoa fez aí Pra você, tá? Mas Não tá querendo Permanecer nessa energia Tá, gente? A pessoa tá querendo Curar Ó Duas cartas Aqui no comecinho, tá? Tá querendo curar Seja lá o que Esse ser de luz fez aí, hein? Seja lá o que aconteceu Aqui entre vocês A energia de cura Tá? Muito maior do que Essa energia da cobra Tá? Vai ter, como eu falei Uma sofrência Vai ter uma caminhada aqui Nada vai ser resolvido Do dia pra noite Nessa leitura aqui Tá, gente? Mas Tendo sentimentos As coisas Fluem É claro que vai depender De você também, consulente Se você quer, né? Essa pessoa Se o que a pessoa fez Se pra você Isso é algo que Dá pra ser relevado, né? Ah, dá pra relevar? Não dá Então isso daí Tudo vai depender Tá? Mas essa pessoa Pelo visto aqui, ó Vai dar um tempinho Pra depois Agir Tá? Pra depois, ó Porque não Não desiste aqui De você Eu vou perguntar agora Uma mensagem Cigana pra você, consulente Vamos ver aqui Um aconselhamento Gente, eu embaralhei Tanto esse Esse deck aqui Dos aconselhamentos Vamos ver o que que sai Porque sempre Sai os mesmos, né? Olha, agora saiu a casa Tinha saído Saiu a casa aqui também Pra você, ó Na leitura, ó Saiu duas cartas aí, ó Da casa Tá vendo, ó A casa é o símbolo De proteção Do início ao fim da vida É importante que cada um Faça a sua parte Para conservar o equilíbrio, ó Para conservar o equilíbrio Olha aqui Essa pessoa pensando no equilíbrio, ó Através do diálogo Do amor E da compreensão Pois esses sentimentos Reabastecem esse ancoradouro De paz E felicidade Que é a casa Por toda a vida Olha, gente Então aqui Que tá falando aqui pra você Que vai precisar de bastante Diálogo, tá? Pra vocês Encontrarem o equilíbrio Que é necessário, né? Pra vocês terem essa felicidade Manter essa estabilidade aqui, ó Ou voltar a ter essa estabilidade Que tá dizendo aqui, né? É importante que cada um Faça a sua parte O que eu sempre falo, né? Aqui Não adianta só um fazer Não, tem que ser os dois, gente Tem que ser os dois empenhados, né? Pra um bem comum Então os dois fazendo a parte, né? Cada um fazendo a sua Tá? Pois esse sentimento, ó Abastecem esse ancoradouro De paz e felicidade Que é a casa Por toda a vida Porque a casa, gente Representa aquele lugar Onde você se sente bem Onde você se acolhe Onde você se sente acolhido É isso que essa pessoa Não quer perder Tá? Mas aqui vai depender De bastante conversa Vocês vão me contando aí, né? O que aconteceu Se, né? Se você achou Que ressoou Com a sua história Eu vou tirar aqui também Agora Mais um aconselhamento Das bruxinhas aqui Do oráculo das bruxinhas, gente Vamos ver o que elas nos dizem Aqui hoje Um aconselhamento aí pra você Pra te ajudar Nesse momento Conexão com a Gaia, né? Com a Mãe Terra, na verdade Gaia aqui tá falando Da Mãe Terra, tá, gente? Então assim, ó Pra você se reconectar Com a energia da Terra Tá vendo que É como se A bruxinha aqui, né? Tivesse fazendo uma conexão Com o céu e com a Terra, né? Aqui, ó Com os pés Enraizados aqui Tá vendo? Ai, gente Toda vez que eu mudo A câmera de lugar Eu fico colocando A carta pro lado errado Desculpa, gente Que às vezes eu fico Tão concentrada aqui Que eu não olho Na câmera, né? Então, olha Essa pessoa aqui Né? Tá fazendo, né? A conexão Essa bruxinha Então é a mesma coisa Que tá pedindo Pra você fazer Pra você se conectar Com a Terra Como que você vai fazer isso? Fazer uma caminhada Se você tiver Essa disponibilidade De caminhar descalço Gente, ó É muito bom Aqui onde eu moro Ai, gente É tão difícil Eu moro em São Paulo Pra quem não sabe É tão difícil De você fazer Uma caminhada Num lugar descalço Na Terra Ou na grama Quando tem Tá cheio de De sujeira De cachorro Porque o pessoal Leva, né? Os cachorrinhos Ai, é complicado Isso Ó Quem mora, né? Num lugar que pode Na praia Nesses lugares aí Que vocês De repente, né? Tem mais essa possibilidade Ó, gente Faz uma caminhada Pra você se conectar Tenta, né? Descarregar essa energia Às vezes uma vibração Ainda mais que teve Término aqui Pra algumas pessoas, né? Tentar fazer Uma meditação, né? Tentar Ter esse contato Com a Terra Com a natureza Isso vai te ajudar Nesse momento Sempre Aliás Ajuda em todos os momentos, né? E aqui tá pedindo isso Pra falando isso Pra você Pra você até descarregar Um pouquinho Da energia, né? Aí na Terra, ó Fazer essa conexão, tá? Fazer uma mentalização Isso aqui ajuda bastante Viu, gente? É, então é isso Que eu tenho pra você hoje Se você gostou da leitura Deixa o like Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Porque Todos os dias Eu volto com novas leituras Tá, gente? Esse tema aqui É um tema Que eu trago todos os sábados Toda vez que eu parei De trazer Sempre vocês me pediram Então por isso Que eu continuo trazendo, né? Esse tema aqui De sábado Pra você É E se você gosta Do meu trabalho Compartilha aí Com mais alguém, né? Compartilha o vídeo Me ajudem A ajudar outras pessoas E agora eu vou passar Lá pro cristal azul Vamos ver? Cristal azul Aqui agora O que se passa Na cabeça E no coração Dele ou dela E o que que ele Ou ela vai fazer Vamos ver tudo isso Aqui agora, gente O que se passa Na cabeça E no coração Dessa pessoa Vamos começar aqui O que se passa Na cabeça Primeiro, né? O que se passa Na cabeça Dele ou dela Ela tarou A carta da rainha de copas O que mais? O que mais? A carta do as de paus O que mais? E a carta do quatro de espadas Olha só, gente Essa pessoa que você Tá mentalizando aí Me parece Que tá dando um tempinho Tá dando uma pausa No relacionamento De vocês Quatro de espadas Mostra uma pessoa Como se estivesse descansando Tá vendo? Como se estivesse Dando um tempo mesmo Porém Porém, olha Já está pensando Em ter um reinício Com você Com muita paixão Mas não é só paixão Ó Tem sentimentos aqui também A rainha, né? Fala Rainha de copas Fala de amor Fala de Aqueles sentimentos Então Aqui é amor e paixão Tá, gente? Olha Essa pessoa É como se estivesse Aqui dando um tempinho Equilibrando as energias Retomando as energias aqui Pra Logo em seguida Vir te propor um reinício Um início ou um reinício Não sei se vocês Já estavam se relacionando Pra quem já estava Se relacionando um reinício Pra quem ainda não Um início Então essa pessoa aqui Tá Pensando nisso Deixa eu ver Qual que é a energia Que ele ou ela está vibrando Em relação a você Já vou Aproveitar A roda da fortuna Ó Essa pessoa aqui Acredita que vocês São do destino Um do outro Por mais que vocês Tenham passado aí Por alguns Altos e baixos Né? Porque essa carta aqui Fala de altos e baixos Gente Então de repente Pode ter Né? Uma hora tá tudo bem Outra hora Parece que tá tudo mal E aí vai E vai seguindo Né? E vai seguindo E segue o baile Né? E vai seguindo Então ó É pra essa pessoa Vocês São do destino Mesmo com os altos e baixos Mesmo com as De repente Idas e vindas Aí Em alguns casos Né? De repente Tem até idas e vindas Né? Mas essa pessoa Ó Acredita que É do destino Vai falar novidades Sobre os obstáculos Que estão separando Vocês Olha Tá lá né? Descansando Dando um tempinho Mas tá com você Na cabeça Já pensando Em entrar em contato A carta da segunda Trazer uma novidade Ó Uma novidade Tá certo que aqui É um monstrinho Né? É a novidade Gente Mas é porque O deck Né? É o deck Das bruxinhas Aqui do Né? Da Luê Normand Tá? Por isso Mas é por isso Não que seja Uma notícia ruim Não Não é Tá? É Vai vir falar Alguma coisa Sobre Algum obstáculo Que vocês estão Enfrentando Ou que vocês Estão passando Vai te mandar Notícias Tá? Sobre essa situação Que tá afastando Vocês Talvez até Te surpreenda Te pegue de surpresa Porque a carta Da cegonha Gente Normalmente É aquela surpresa Que te pega Ali meio Que você não tá Nem esperando E aí você recebe Aquela notícia Né? A pessoa vem Com uma notícia Uma notícia Boa Tá gente? Pra Dar uma Chacoalhada Em você Consulente Mas sendo Boa notícia Tá bom Né gente? Vamos ver aqui O que se passa No coração Também O que se passa No coração Dele ou dela Rainha de paus O que mais? O que se passa No coração Ah O cavaleiro de paus Nossa Quantas cartas De paus Olha só Consulente E a carta E a carta Dos seis de ouros Né? Ó No coração Essa pessoa Tá muito Cheia de paixão Viu gente? Porque saiu Já logo Aqui o cavaleiro De paus Né? O cavaleiro De paus É meio É meio Fogoso Né? Assim mesmo Mas não Vem com muita Responsabilidade Né? Aliás Aqui Olha Saiu também A carta Dos seis de ouros Os seis de ouros Aquela carta Que fala Que muitas Vezes O relacionamento Até podia Não estar Muito Recíproco Tá? Fala de falta De reciprocidade Muitas vezes Talvez Você Consulente Já esteja Pronta Ou pronto Pra um relacionamento Sólido Mas essa Pessoa Aqui Ó Ainda tá Na energia Do cavaleiro De paus O cavaleiro De paus Gente É muito Fogoso Ó É muito Fogoso Mesmo Porém A estabilidade Que é bom Né? Que as vezes Você tá querendo Que você tá buscando Talvez aqui Ainda demore um pouco Aqui saiu também A rainha de paus Tá vendo? A rainha de paus É aquela que vem Pra fazer Pra acontecer Né? Que toma Atitudes Rapidamente Porém Ainda não vejo Uma estabilidade Aqui Tem amor? Tem amor Já tinha saído Aqui na rainha de paus Tem sentimentos Tem sentimentos Tem amor E paixão Aqui tá muito assim Amor e paixão Aquela coisa do fogo Daquela coisa Da química Dos encontros Calientes Aqueles né? Aqueles encontros Quentes Então assim Tem muito disso Tá? Inclusive essa pessoa Que tá pensando Em ter um reinício Com você Só que aqui Ó Como eu falei Precisa tomar cuidado Com essa questão Dos seis de ouros Né? Da pessoa Talvez Não te dá O sentimento Em reciprocidade Ainda Então o que eu te aconselho Já de antemão Aqui Consulente Pra você Pagar na mesma moeda Como assim Félix Pagar na mesma moeda Ó A pessoa te manda Uma mensagem Você manda Uma mensagem Pra ela A pessoa A pessoa te faz Um carinho Você faz Um carinho Nela também A pessoa Entendeu? Já que a pessoa Tá com esse problema Da reciprocidade Não adianta A pessoa te mandar Uma mensagem E você vai lá E mandar cinco Ai nossa Agora eu fiquei infeliz Né? Porque a pessoa Me mandou uma mensagem Então Aí você já vai E fala um monte de coisa Né? Já começa a se empolgar Né? Então ó Toma cuidado com isso Tá? Meu aconselhamento Aqui pra você Pra você Controlar essa energia Aqui Já que a pessoa Não tá Meio descontrolada Então você controla Então você faz assim Ah falou Uma coisa bonita Pra mim Aí você fala Uma coisa pra pessoa Falou duas Fala duas Fala três Fala três Sabe? Equilibrando aí Um pouco Né? Mais ou menos Pelo menos Né? Tô dando uma sugestão Aqui Eu sei que você Já me entendeu Consulente É pra você Ó Manter esse equilíbrio Pessoa te ligou Uma vez Você liga uma vez Pessoa te ligou Sabe? Não fica assim Ah a pessoa me mandou Uma mensagem Você vai lá e manda dez A pessoa te chama Pra ir num lugar Aí você vai E chama ela Pra ir tudo quanto é lugar Com você Então sabe? Dá uma equilibrada Tá? Consulente Isso aqui É pra ajudar você O que mais? Vamos ver Vou perguntar Pro baralho cigano O que se passa No coração Dele ou dela Baralho cigano Eita Olha aí Ó Tá meio distante Né? A carta da torre O que mais? A carta dos lírios Tá distante Mas tá querendo Se harmonizar com você E a carta da carta Olha aí Ó Vai mandar notícias Viu consulente? Tá distante Como eu já tinha falado Aqui ó Tá dando um tempinho Tá né? Tá um pouco longe Ou então pelo menos No distanciamento emocional Mas vai 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 vir falar com você Viu? Vai tentar vir Se harmonizar com você Ó A carta aqui Dos lírios Né? Os lírios Fala de Da pessoa querendo Se harmonizar com você Tá? Querendo se aproximar De você Querendo conversar Com você Né? Então Vai vir Inclusive É o que se passa aqui No coração Né? A vontade Né? De vir conversar Com você Tá? Gente Vocês estão ouvindo Um barulhinho Minha cachorrinha Tá na porta Fazendo assim ó Sabe? Esfregando Esfregando as unhas Pra querer entrar aqui Gente Mas não vou abrir Porque se eu abrir Ela faz bagunça Faz uma bagunça danada Qualquer hora Eu trago ela aqui Pra vocês conhecerem Ela chama Lili Só pra vocês saberem Tá? Mas vamos passar aqui Até ó Vamos continuar aqui Com a leitura Ela parou agora Ainda bem Muito bem Vamos lá Agora eu vou falar Pra você aqui O que ele ou ela fará Tá? Vamos ver o que Essa pessoa vai fazer Né? Vamos ver aqui Já cabeça Coração Vamos ver aqui As atitudes Né? Vamos lá O que ele ou ela Vai fazer Já falei né? Que vai entrar em contato Vamos ver o que mais O que ele ou ela Vai fazer Saiu aqui a carta Do mago O que mais? A carta Do mundo E a carta Do as de ouros Ai gente Olha As coisas vão fluir Daí pra vocês Ah que bom Ó a Fênix ficou feliz Fiquei feliz Que eu tava um pouco Chateada ali Né? Mas olha Agora Olha só O que ele ou ela Vai fazer Atitudes Ó Adoro isso aqui Né? A pessoa vai tomar Atitudes Já tinha saído A rainha de paus Falei pra você Né? Que a pessoa A rainha de paus É aquela pessoa Que vai e faz Não fica Né? Não fica esperando Muito não Vai tentar Aqui ó Vai tentar não Vai fazer Né? Vai colocar Pra Pra acontecer Aqui ó Vai manifestar Esse relacionamento Entre vocês Gente E aqui Olha Veio a carta Do mundo Ai que lindo Né? A carta do mundo Fala do que? De um novo ciclo Pra vocês Então ó Esse novo aqui Esse recomeço Ó Novo Novo ciclo Diferente Ai que legal Ó Trazendo a estabilidade Ó Propondo a estabilidade Pra você Ai adorei Gente Olha aqui ó Tá até o sol Iluminando né? Essa cartinha aqui Olha que demais Agora a Fênix Fiquei até emocionada Aqui com você Porque eu tava falando Que o cavaleiro Não vem né? Com muita Estabilidade Mas ó Aqui ó Vai fazer o que precisa Ai que demais Adorei Tá vendo? Aqui é o as de ouro Gente Olha a pessoa Te propondo Esse início Ou reinício Com estabilidade Ai que bom Ó Parabéns Consulente E aqui ó Tá perfeito Sabe por quê? Porque vem nas atitudes Tá? Porque é ruim Quando Vem no pensamento Quando vem na intenção As vezes até no coração Mas na atitude Que é bom Cadê né? Ó Aqui vem nas atitudes Que bom né? Olha Por isso que saiu aqui A carta da roda Da fortuna né? É do destino Um do outro Então vamos lá né? Assumir esse relacionamento aí Fazer por onde? Né? Olha Manifestar Isso daí A carta do mundo Fala do novo ciclo Fala também de vocês Sendo os parceiros ideais Aqui Um para o outro Né? Ó Os parceiros ideais Ó gente Acho que a Lili Na porta Deu sorte aí Pra vocês A Lili Deu uma energia boa Aqui ó Pra vocês Viu? Porque olha Ficou ó Muito bom Deixa eu perguntar Aqui pro Maralho Cigano Também Vamos ver aqui O que que ele ou ela fará Vamos ver aqui agora Opa Já saiu aqui Ó Vai vir Olha a carta do barquinho Vai vir trazendo mudanças Eba Olha aí O que mais? O que mais? Ah A carta do jardim Vai te propor um encontro Vamos se encontrar E aqui gente Olha Apesar de ser o caixão Né? Tem gente que tem medo dessa carta É um novo ciclo Tá? O caixão fala do que? De reivindicar Reinícios com transformação A transformação Que eu tô vendo aqui É exatamente Esse as de ouros Tá? Que eu já tinha te falado Né? Aqui ó E saiu ó Tá vendo? A pruxinha aqui ó Com a moedinha na mão Né? Olha que demais Né? Esse Essa estabilidade aqui Tem uma casa Inclusive lá atrás Ó Tá vendo? E o sol Nossa é linda essa carta Né? Ó A pessoa vem te propondo Esse reinício Com estabilidade Tá? Vai ser um Olha E aqui já tinha saído Outro as Né? Dois as Aqui Com fogo Né? Com paixão E com estabilidade Ai que beleza Ó Agora fechou Fechou no 10 Né? Tá perfeito Agora eu fiquei feliz Eu não tava muito feliz Agora eu fiquei feliz Vou até tirar seu aconselhamento Aqui ó Vou até tirar seu aconselhamento Consulente Vamos ver a mensagem aqui pra você Saiu a cruz Vamos ver Depois do caminho percorrido Das perdas Das lutas Você construiu uma base firme Ó Ó Ó Você construiu uma base firme De experiência Para nova construção Ó A nova construção Tá? O novo ciclo Que eu tô falando aqui pra você Tá? Você construiu O consulente Então vai depender do que? Do seu posicionamento também Da forma que você Vai se posicionar Com essa pessoa Tá? A construção Em cima de valores reais Leva a libertação E a conquista de objetivos Aí está um novo horizonte A construção é sua Ó A construção é sua Consulente Tá aí o seu novo horizonte Tá? E saiu tanto no aconselhamento Como na sua leitura Tá perfeito É claro, né? Por que que eu tô falando Que você também tem que se posicionar? Porque você também tem que levar as coisas Pro lado que você deseja Se posicionando Não aceitando qualquer coisa Né? Na hora que a pessoa vir Ainda mais que essa pessoa Vem cheia de desejo, né? Às vezes a gente tem que Né? Se controlar ali um pouco Pra poder se posicionar É importante isso, né? Mas olha, gente Aqui, ó Vai tudo fluir Ó Parabéns pra quem escolheu O cristal azul, tá? Tá, ó Tá muito bacana Se você gostou Ah, vou tirar as bruxinhas Tá faltando Até esqueci das bruxinhas Fiquei tão empolgada, né? Mais um aconselhamento Pra você Mais um, tá? Aqui Mais uma mensagem Aqui das bruxinhas Agora Olha aí, ó Fogo mágico Só poderia ser, né? O fogo mágico Porque Com todas essas cartas Aqui de paus Só poderia ser, né, gente? Olha o cavaleiro De paus Aqui O as de paus O fogo mágico Então é Essa questão Da atração, né? Essa questão Aqui, ó É mágico, né? Entre vocês Meus amores, ó É algo que, né? Não tem Muita explicação Aí, não É aquela coisa, né? Daquele desejo Louco, né? Olha Aqui tá Tá muito Tá muito Pra esse lado Aí da loucura Aí do desejo, né? Mas não é só isso, não Tem Tem sentimento Aqui também Tanto é que Vai ter estruturação, hein? Ó Se posicione Pra isso Use esse fogo mágico Aí, ó Entre vocês Também Pra estruturar O relacionamento Que, ó Vai dar certo Consulente Vai dar Ó Vai dar bom Aí pra você, viu? É isso Se você gostou Da leitura Deixa seu like Aqui também Pro canal Se inscreva Se você ainda não é inscrito, gente Todo dia eu volto aqui, né? Com leituras novas Mas eu preciso também, né? Que o canal cresça E pra isso Quem é? Quem é? Que vai me ajudar? Ó Quem? Que vai me ajudar? Você, né? Que tá aí me assistindo Se inscrevendo Compartilhando o vídeo aí Com mais alguém, né? Se de repente você gostou Do meu trabalho aqui Gostou da leitura Compartilha com mais alguém Que você acha Que também pode gostar, né? Do meu trabalho Me ajudem A ajudar outras pessoas Tá bom? Gente, gratidão A todos vocês Olha, um beijo carinhoso No coração de cada um de vocês Eu vou lá olhar a Lili aqui agora Qualquer hora eu trago ela Pra vocês conhecerem, tá bom? E até a próxima, meus amores Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau